Então ela é assim, aqui atrás desse lado fica a mesa de jantar que ainda não comprei, quer dizer, ainda estou pesquisando, né, porque eu estou pensando em pôr uma de oito lugares, não sei, estou em dúvida, e aqui ficam minhas coisas de cozinha, aliás, fica a cozinha onde eu vou começar a gravar os vídeos cozinhando para vocês com alguns produtinhos novos aí, talvez de parcerias, então eu vou deixar, eu vou começar a gravar o primeiro vídeo vai, acho que, ou na semana que vem, ou na próxima semana, segunda semana do mês de outubro, então eu vou mostrar para vocês, aí aqui é o meu armário de cozinha normal, né, então isso aqui eu colei papel contact fosco, e se você achar papel contact fosco, ele é próprio para colar na parede, em superfícies, tem um que é próprio para isso, e ele foi super baratinho, então eu colei aqui, só que eu não uso muito essa parte para não manchar, e colei essa parte aqui, mas, ó, essa manchinha sai, se passar um paninho meio úmido, ela sai, que é a manchinha do giz, onde a gente põe o cardápio, né, escreve, daí eu deixei assim, ali é o dia do lixo, o que passa, aí esse aqui eu botei uns intenzinhos, um negocinho espelhado para decorar, e esse aqui é o giz, que eu também botei para decorar, aí aqui, ficam assim, alguns armários ainda estão, nossa melô, aqui alguns armários ainda estão vazios, ó, algumas gavetas, aqui tem algumas coisas, e aqui fica a dispensa, eu guardo comida, entende comida, aqui fica a parte do, de copos e pratos que eu uso no dia a dia, aí eu guardo os outros pratos demais e outros formatos em outro lugar, aqui ficam as coisas de café da manhã, pão, essas coisas, aí aqui em cima fica uma baguncinha também, copos que eu não uso, e aqui o micro-ondas, aqui é uma partezinha do, que eu não sei o que eu vou pôr, aliás, quando eu comprar o forninho, eu vou pôr o forninho aqui, esses itens eu vou tirar daqui para decorar em outro lugar, e daí ficam essas coisas aqui, aqui também não tem quase nada, segunda gaveta não tem, eu guardo vasilhinhas de vidro, e a última, deixa eu ver o que tem na última, ah, vasilhinhas de plástico, que eu deixo tudo aqui não, senão que ele é maior, daí virando para cá, ó, aqui tá Goku, mexendo em alguma coisa, e virando para cá de frente, eu ia pôr o papel contacto, eu ia pôr todo aqui nessa parede, só que eu achei que ia ficar muito estranho, muito escuro, daí eu pus esses itenzinhos de decoração, que eu comprei numa loja, numa floricultura, lá em Jundiaí, então eu ponho aqui, mas eu ainda vou pôr, comprar mais quadrinhos e mais itens, eu não mostrei no vídeo de comprinhas, eu decidi colocar logo, mas eu mostro aqui o preço, esse aqui foi, acho que foi uns 45 reais, esse aqui foi 10, e essas garrafinhas foi 14 e 11 reais, então eu comprei esse aqui por enquanto, mas eu vou encher de coisinhas aqui na frente, daí aqui virando tem a geladeira, aqui a fruteira, que não tem nada, então a bagunça, porque eu tenho que arrumar, aqui é prato para limpo, para guardar, prato sujo para limpar, e aqui o fogão, então a cozinha fica assim, onde eu vou guardar, onde eu vou guardar, onde eu vou gravar os vídeos de cozinha, né, vou gravar os vídeos de culinária, aqui fica guardado o talheres, ó, talheres, aí aqui algumas coisinhas de casa, e aqui temperos, e aqui embaixo ficam as panelas, e ali alguns itens de limpeza, no geral assim da cozinha, então é isso, essa é a minha cozinha, ela é assim, e ele pegou alguma coisa, ela é assim, e daí eu vou começar a gravar no mês que vem, os primeiros vídeos de culinária, né, aqui para o canal, que eu vou gravar também dicas de decoração, vídeos de culinária, que vai ter, vai, o canal vai abranger agora vários temas também, então é isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo, tchau!